Qual é o momento ideal para você dizer ao magistrado que aquela testemunha que está ali sendo ouvida está mentindo? É ali durante a oitiva dela ou é depois, nas suas alegações finais, orais ou por escrito? Bom, a resposta é depende. Se durante a oitiva do depoimento você vê que a testemunha está faltando com a verdade e você tem elementos probatórios lá que deixam evidente que ela está mentindo, uma boa técnica é não falar nada. Deixa terminar o depoimento, deixa ela ir embora. Quando o magistrado passar a palavra para que você faça as alegações finais orais ou a presente e memoriais, aí você vai mostrar dentro do processo qual é o elemento que evidencia para o juiz que a testemunha mentiu e que por isso ela tem que ser processada por um falso testemunho e que por isso o depoimento dela não pode ser considerado no processo. Por que é importante que você faça isso nesse momento, lá nas alegações finais orais? Porque aí você não dá chance para a testemunha se retratar, ela não pode mais voltar atrás e aí um juiz simplesmente vai se sentenciar desconsiderando aquele depoimento. Quando você aponta lá para o juiz a mentira ou a contradição durante o depoimento, você dá a chance para a testemunha falar Ah, é verdade, eu me confundi, aí ela volta atrás. E se ela volta atrás, pode ser que ela consiga consertar aquela aparente contradição e pode ser que o depoimento dela ainda seja utilizado na hora de fundamentar uma sentença. Então veja como que é pertinente você saber, na prática, o momento adequado de se insurgir, o momento adequado de mostrar para o juiz alguma coisa importante. É isso aí, agarra essa dica, coloque ela em prática. Um grande abraço!